Shalom Tudo que eu tenho, obrigado Senhor Tudo que eu faço, digo graças ao Senhor Existe pensamentos negativos, irmão Não deixe o coração te enganar Siga a palavra sagrada Melhore seu modo de pensar Sua vida também vai mudar Posso te sentir vibration Posso te sentir vibration Shalom, shalom, shalom Graças ao Senhor Shalom, shalom Shalom, graças ao Senhor Xalão, 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 graças ao Senhor Xalão, 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 graças ao Senhor Na, 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 na Aleluia Xalão A voz que anda a minha vida Xalão A luz que ilumina o coração Xalão There's no way to hide No, no, no Church made, they will come, I tell ya Ninguém não se improntou neste mundo Pra saber o que é a vida Yeah, yeah Xalão, 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 graças ao Senhor Xalão, 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 graças ao Senhor Xalão, 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 graças ao Senhor Xalão, 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 graças ao Senhor Fire! In Jesus' name Fire! Out, out, out! Meus irmãos Nós somos a obra de Deus Feita e não acabada E cabe a nós escolhermos o engenheiro pra terminar com a obra Amém Na, 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 Na Shalom, shalom, graças ao Senhor.